E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? É o seguinte mano, hoje eu vou trazer o review completo aqui dessa versão do Modern Combat Versus, tá? Lembrando que é uma versão aí em soft launch ainda, então o jogo tá bem limitado Mas eu espero que eu possa estar explicando o máximo possível aí pra vocês, tá ligado? Já pra vocês irem tirando as dúvidas pra quando lançar pra Android ou pra iOS sem soft launch Vocês já estarem afiados, mano Então, esse daqui é a tela inicial, tá? Fica aparecendo sempre um agente aqui aleatório E você pode ver que eles tem comemoração e tal Eles são... cada um tem uma personalidade, como eu posso dizer, tá? Aqui no meio aparece o seu level E aqui em cima tem um home Tem a parte aqui dos agentes E aqui a parte de clã, mano Só que essa parte de clã aqui Você precisa ter o level 4, tá? Pra poder fazer um clã No caso eu tô no level 2 Aqui tem o gold Onde você pode comprar aqui Diamantes Tem o mercado negro, né? Que nem tem no... Que nem tem no... É... Modern Combat 5 Qual você pode... É... Usar XP aqui nos... Nos agentes pra poder upar Diamante Os coins E os baús E diamante O mesmo esquema aqui, tá? Tem... Você compra os diamantes E aqui tem o... O shop O shop Que também dá atalho Para essa... A tela aqui do... Dos golds e dos diamantes Tá, galera? Então pra você fazer um... Um clã aí Você precisa estar no nível 4 Eu tô no nível 2 e meio Vamos dizer Aí você vai saber Ah, como eu preciso fazer Pra upar de level É matando? Não, galera Não é matando E sim upando a gente Então, por exemplo Acabei de abrir um baú aqui E desbloquei a Swift E o Crapper Então vou tentar aqui, ó Fazer o upgrade deles Então vou clicar nos detalhes aqui, ó E aqui aparece, né? A habilidade A arma É... O... O attachment E etc Aqui aparece Do lado... Direito Aparecem as informações, né? Se ele é um assassino O nome do agente E os core states aqui Que é o life Poder de arma E aqui o agente, ó Ele tá 5 barra 5 Posso fazer o upgrade Vou gastar 5 de gold aqui, ó E já vou fazer um upgrade nele, ó Já foi pro level 2 Já foi pro level 2 Ganhou mais 42 de saúde E 9 de munição E aqui meu level Já subiu, tá? Então é assim que tem que fazer Pra upar de level Vamos no Crapper aqui também, ó Mesmo esquema, tá? E vamos... É... Upar ele aqui, ó Nível 2 Ganhou 54 de life E... E 2 de arma Você percebe que ele tem mais life, né? E ele é um assassino Tem mais life Do que... A Swift Swift também é assassino É uma assassina A habilidade dela É... É correr mais rápido Se eu não me engano, tá? E vamos ver do Crapper aqui, ó Ele tem um outro... Uma outra habilidade Então depois eu vou fazer review Agente por agente, tá? Eu tô jogando bastante Com o lock E com a menu, tá? A menu, por exemplo, aqui Ela já teve vários upgrades Aqui, eu acho que ela tá no... Nível 3 Ela tá no nível 3, tá galera? Aqui, ó Informa o nível do agente, ó Nível 3 Do lado do menu agente, tá? E eu posso... É... Dar um training aqui e tal Eu não vou fazer isso agora Porque eu quero mostrar o restante Aqui embaixo tem os baús Então eu coloquei pra abrir Esse baú aqui de um dia Que é o mais forte, né? Ele deve vir agentes fortes aí Eu poderia usar o gold para abrir Mas eu não quero Vou deixar rolando aqui E pode ser só um baú por vez, tá? Senão aqui eu tenho que gastar gold Aí tipo, ah Vou gastar esse gold aqui Dane-se E... Vou abrir o baú Eu tô gastando esse gold Só por causa de vocês, tá? Então, ó Crapper Então, como ele já tem Eu ganhei aqui XP nele Vamos ver o próximo A Swift Ganhei XP Porque eu já tenho E aí ganhei um pouco de gold aí Mais 16 golds Então, beleza Mais um baú Deixa eu ver Esse aqui 48 Não, não vou gastar não Pelo amor de Deus Aqui as configurações As configurações aqui no Gameplay Set Que não tem muita coisa Só sensibilidade Tava em 50 Eu aumentei um pouco, tá? É... O áudio Também Eu não mexi E no mais Não tem mais configurações Esse help Forum Social media Tal Isso daqui é É coisa Da Game Loft, tá? Então se você clicar Você vai ser Redirecionado Aqui você tem O inbox, né? No caso Aqui por enquanto Só as boas-vindas Aí ao Modern Combat Versus E aqui São As recompensas Por causa das conquistas Entendeu? Então aqui Eu já tenho Eu tenho uma conquista Aqui A gente gosta Desbloqueado Então vou Dar um claim E vou pegar Minha recompensa Aí o que eu peguei Eu peguei Uma insigna E uma cor Sim Tudo tem que ser Desbloqueado Tá, galera? Eu acho que eu tenho Mais aqui Deixa eu pegar Aqui Open 5 Abri 5 vitórias No modo multiplayer Então beleza Peguei Gold aqui Deixa eu ver se tem mais Bom, não Pior que tem Meu Cadê? Enquanto tá aparecendo A interrogação ali É que tem Tem recompensa Né, galera? Ah, aqui Desbloqueei o Creper Então Ganhei uma insigna E uma cor E a Swift Aqui, ó Vamos ver o que eu vou ganhar Uma insigna E uma cor Sim Tudo tem que ser Desbloqueado Insigna As cores Entendeu? Mas você pode ver Que a personalização É muito rápida Porque Eu comecei ontem E olha O tanto de agente Que eu já tô Já tô com Mais da metade Mano De agente Entendeu? Agora é só Trabalhar o pando Aí o level De cada um É Aqui, ó Na liga Tem já o botão Betonal Pra você ir direto Tem os contratos Esses contratos São missões diárias, tá? Pra você Ganhar aí as recompensas Como tem no MC5 A liga E esse loadboard Aqui, ó Que mostra O top, né? Mostra o top Então já Eu tô em 1020 aqui, ó Eu tô em 1020 Mas tem um belo Motivo, mano Pra eu tá Era pra eu tá Tipo No top Mesmo Tá ligado? Era pra eu tá No top Mesmo O que que acontece, mano? O MC Verso Tá com um grande Problema De ficar Saindo Do jogo Aí quando você Entra Ele já tenta Reconectar No multiplayer Quando você Entra novamente Ele já vai tentar Reconectar no multiplayer Aí você cai numa sala Que tipo Você acabou de pisar no mapa E a partida acabou E você perdeu Aí você perde, mano Mais de 100 pontos De liga, mano Você não faz ideia Mais de 100 pontos De liga É um bug E eu espero Que eles corrijam Tá? Clicando aqui, ó Clicando no No nome aqui No ícone Você vem pra essa tela Que é o Perfil do player, né? Aqui você pode mudar Seu nível Seu Seu Perdão Você pode mudar Seu nome A primeira vez É gratuito As demais Cobra Por que isso? Porque, mano Pra você não ficar mudando O seu nick A torta e a direita Como é no Modern Combat 5 Aqui tem Insígnia Então eu já tenho Algumas insígnias Desbloqueadas Como você Vocês viram Entendeu? E aqui, ó No Black Ground Eu posso colocar O A cor, né? Posso colocar a cor Entendeu? E Tenho que desbloquear Entendeu? Então Por isso que eu falei Tudo é Desbloqueável Aqui nesse jogo, tá? E aqui, ó No Stats Mostra Aí, né? O Sua maior pontuação Quantas kills Quantas zonas Capturadas Quantas vitórias Quantos agentes Desbloqueados Ó 7 barra 12 E algumas estatísticas Que ainda não tem Quando você Vai pro multiplayer Vou simular aqui, ó Só pra vocês Terem uma ideia Battle Now Quando você vai pro multiplayer Você pode selecionar Três agentes Aqui, ó Se eu clicar Vai pro Ficar Empty Então Esses três agentes É o que você pode ir pra batalha E Cada vez que você morre Você pode alternar o agente, né? Então Qual que é a ideia? Qual que é a estratégia Do MC Versus? Você tem que ir com Um agente rápido Você tem que ir com Tower Que é um Um agente É De Defesa Por exemplo Você pode ver que ele tem Bem mais vida E poder de De arma Bem maior Entendeu? Só que ele não é bom pra ataque Ele só é bom pra defesa E aqui Então você pode escolher Três agentes Quando você escolher Três agentes Você dá um Continue E você vai pra partida, tá? No caso aqui Eu vou dar um Train aqui Só pra mostrar Algumas coisas Básicas Aqui, ó Detals Train Vamos dar um Train aqui Eu nunca cliquei nesse Train Vamos ver o que vai acontecer Desde que você vai pro mapa Sozinho Entendeu? E Basicamente É isso que vai acontecer É isso mesmo Então ele tá iniciando O agente Tal Então iniciou aqui, ó E aqui eu posso Eu posso dar umas Treinadas O O interessante É que você dá dois cliques Na tela Ele vem a mira, tá? É A única coisa ruim Que eu achei É que o Fire É automático, mano É Auto Fire Por enquanto, né? Mas eles já deixaram Claro que Querem mudar isso Então Quando você Coloca em cima De um agente Ele já Ele já Ele já Atira, tá? Ele já Atira O da hora São as vozes As falas Tá bem Tá bem Tá bem feito Mesmo, ó Dei dois cliques Na tela Mirei, ó Isso daqui São só bots Tá? É só pra treino Mesmo, ó Dois A única coisa ruim Que eu achei É que você não pode Atirar correndo Você tem que parar Aí Ele Começa E aqui Essas partes Do mapa Aqui As partes que você pode Você pode correr, ó Então se eu vier aqui, ó Ó Que louco Estilo Black Ops 3 Mesmo Não são todas as partes Do mapa, tá galera Que tem isso Mas isso é bem útil Pra você chegar No seu objetivo Um pouco mais rápido E aqui A habilidade A habilidade dela Por exemplo, ó É correr É sempre Ficar mais rápido Ela fica bem mais ágil Aí, entendeu? Ela fica bem mais ágil E cada Cada agente Ele tem Ele requer um Uma quantidade De barras Aqui embaixo Pra poder Usar habilidade Então no caso Dela é 3 Tem uns Que é 5 Eu vi até 5 Já, né? 4, 5 E eu não sei Se tem uns Que exigem mais Então, ó Basicamente é isso E o único botão Que tem aqui É o botão de reload E o de habilidade Pra você dar reload E usar habilidade Pra pular É só deixar pressionado O correr É automático, tá? E aqui tem o botão De configurações Aí Pra continuar E pras configurações E pra sair Vamos dar uma navegadinha Aqui Rapidex Mostrar pra vocês Aí, ó Então, ó Pra subir também Mesmo esquema Tá Dois toques na tela Mira E, ó E tem a barra ali, ó Mostra a barra de vida Do agente, né? Ó No caso Aqui ele não tá morrendo Acredito que seja bug E, por enquanto Tá difícil pra caramba Pra matar, mano Você tem que gastar Uns três pentes Pra matar Cada agente Então Ah, esse daqui Eu consegui matar Então é isso Interessante que aqui Mostra o número de balas, né? E o número de balas Que você já usou, ó Tá 30 barra 30 Então se eu descarregar, ó Ó Tá 3 Dá reload Entendeu? Então essa é a interface Aí da jogatina, tá? Vamos dar um kit aqui, ó Sair E esperar voltar Para o menuzão E sair Sair Não tá querendo sair Deve ser bug Deve ser bug Mas ainda bem Que foi a última coisa Que eu fiz Foi entrar na partida, né? Porque Eu já mostrei tudo aí Pra vocês As primeiras impressões Lembrando que isso daqui, meu É tipo um beta Soft launch É tipo um beta Então tem muita coisa Ainda pra Pra melhorar E isso é só uma fração Do jogo, tá, galera? Então se você curtiu Esse review Completo, mano Não se esqueça De avaliar Deixando um gostei Se sobrou alguma dúvida Comente Se você não é inscrito Se inscreva no canal Porque vai vir mais coisas aí Tá ligado? Então no mais é isso Tamo junto Eu fui! Tchau, tchau Obrigado.